Bom dia, e sejam bem-vindos a mais um vlog comigo. Hoje temos alguns planos. Vamos começar por limpar as janelas novas que vieram cá por ontem. Já fizeram quase as 24 horas da coeducação. E para quem não sabe enquanto o silicone está a secar, que são mais ou menos 24 horas, não se podem limpar as janelas com o risco de deformar o silicone. Por isso, hoje vamos limpar as janelas. Depois quero ir ao chinês ver se finalmente consegui encontrar uns panos de cozinha giros de Natal. Porque não consegui encontrar mais lá de mim. Aliás, encontrei na Zara Home. E quando comecei a olhar para o carrinho, já ia nas centenas de euros. Por isso, não pode ser para já, para este ano. Então, vamos tratar as janelas, vamos ao chinês. Quero gravar a introdução dos meus vídeos no Natal. E se fizer mais alguma coisa interessante, partico hoje. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu tenho que usar luvas para limpar as janelas, porque se não, então é que isto tarda a sério. Vou usar Cif Creme, que foi a sugestão dos senhores que vieram montar as janelas. Cif Creme sem luxívia. Que é ótimo para tirar aqui estas colas que ficam dos adesivos. E isto resulta milagrosamente. Devei ter usado esta minha máquina de pão, não a tinha estragado. Surpreendam-se. Fui aos chineses e não havia nada do que eu queria. Que coisa que ainda consegui comprar foi uma bandelete natalícia para alguns dos meus vídeos. E estou já a imaginar uma colega minha a dizer assim, Daniela, isso é só tralha. Só tralha. Mas pronto, eu não me importo. Porque eu adoro o Natal, adoro o mês de Decembro, o mês do meu aniversário. Adoro ter a casa a rigor. E pronto. Fui ao Leroy. Eu acho que este ano o Leroy está um bocadinho mais fraquinho relativamente aos outros anos. Mas ainda assim consegui encontrar umas coisinhas. Porque o ano passado eu comprei uma grinalda para a lareira. E não tínhamos grandes decorações. Eu pus uns candy canes. Só a decorar. Mas entretanto, ou os gatos deixaram cair ao chão e partiram. Ou derreteram-se com o calor da lareira. E eu este ano queria pôr umas bolinhas a condizer. Lindo. A condizer com a árvore de Natal. E então, vou já mostrar-vos aquilo que eu comprei no Leroy. Eu tenho alguns apontamentos na minha sala, que são vermelhos. Mas não tenho apontamentos na árvore, a não ser a ceia de Natal, que é vermelha. E então trouxe umas bolinhas vermelhas. Umas bolinhas iguais, mais finas, para combinar com a grinalda. Umas bolinhas douradas, que é este dourado que eu tenho também na árvore. E então trouxe umas pequeninas para pôr na grinalda. Não havia bolinhas destas pequenas brancas. Então trouxe umas espinhas, que combinam com as espinhas da árvore. Também chega muito gira. São assim, brancas, com uns tons douradinhos. E depois trouxe estas estrelinhas vermelhas para pendurar nos candeeiros de parede do quarto. Para dar mais uma decoraçãozinha ao quarto. Eu gosto de decorar tudo. Menos a casa de banho. A casa de banho é talvez o único sítio que não fica decorado para o Natal, porque também não é uma casa de banho bonita. Tenho que levar algumas obras também. E pronto, para o quarto trouxe este. Entretanto, se calhar neste vídeo mostro-vos logo o que é que eu já tenho dos outros anos de Natal, porque não consegui encontrar os panos de cozinha, por isso vai ter que ser mesmo com aqueles que eu tenho. Eu tenho panos de cozinha, só que foram oferecidos, já de um bocadinho antigos, usados, já têm algumas nódoas. Pronto, mas não se caça com o cão, caça-se com o gato. Eu até tenho três. Por isso, vou ao sótão buscar as coisinhas de Natal. Malta, está a acontecer. Fui buscar as coisinhas de Natal lá em cima. Menos a árvore. E, basicamente, são estas caixas todas. Vamos ver o que é que tem, o que é que há lá dentro, porque há sempre coisas que a gente depois, entretanto, não se lembra, não é? E é sempre ótimo reviver o Natal. Vou-vos mostrar tudo. E, basicamente, são as coisinhas de Natal. Malta, as minhas coisinhas de Natal. Vou começar já por estas almofadas de Natal, que são aqui as da sala. Foram uma oferta do ano passado. Este é o pinheirinho do escritório. Tem este gnome que dá luz no nariz, que é do Oxen também do ano passado. Um gnomezinho que vem numa oferta qualquer da Zara Home. E que eu guardei. E tudo que é assim, giro, eu guardo. Desculpem. Mas há coisas que não se podem mandar para o lixo, porque são fofas demais. Estes copinhos também foram uma oferta já há algum tempo. Esta reina acompanhou a infância da minha mãe e, depois, entretanto, a minha. E eu trouxe cá para a nossa casa. Era a reina que decorava sempre a minha cama em casa dos meus pais. E que agora decora a nossa cama cá em casa. Este anjinho também foi do ano passado. Também foi uma oferta de Natal. Mais uma oferta. A minha sogra adora presentear-me com coisas de Natal. Então, todos os anos, ofereço qualquer coisinha. Quantas coroas é que vocês têm? Eu tenho quatro. Tenho esta coroa, que é o centro de mesa a cada sala. Bem, tenho esta coroa, que é o centro de mesa. Tenho esta aqui, que o ano passado estava ao pé da caixa da cidade de casa da nossa casa. Foi a primeira coroa de porta da nossa casa. Mas é interessante, comprei umas mais giras. E este ano estou a pensar a pô-la na cozinha no exaustor. Tenho estas duas, que são do gato preto. E que eu acho que são lindas. Acho que me custaram os olhos da cara o ano passado, mas... Pronto. Esta aqui é da porta. De casa. E esta aqui, douradinha, é da lareira. Lindas, lindas, lindas. Adoro. Estas reinas vieram também numa prenda, como observo, o ano passado pelos anos. É parte da minha decoração da cozinha. Este pretinho, não faço ideia de onde é que é. É da casa. Foi oferta também. Eu meto na entrada. Este ano, já o ano passado, como tínhamos os desinfetantes, o álcool gel. Eu meto na entrada. Mais umas prendinhas. Esta reina foi a minha. Já desde casa dos meus pais. Também era uma reina que decorava a minha cama. Isto vem num brinquete qualquer dos gatos. Era para ser uma coleira de gatos. Mas eu, na realidade, uso isto como elástico para mim. Esta é a minha grinalda. É esta grinalda que vai para a lareira. O meu gnomozinho, outro, do Oxan, também. Este fica com as barbas iluminadas. Eles... Espero que eu tirei a piravista. Ah, acho que... Espero que eu tirei a piravista. Espero que eu tirei a piravista. Porque não, lá se vai o gão. Mas pronto. É um giro. Ilumina a barba. Fico com as barbas todas amarelas. Os meus textos de Natal também. Tudo oferta gentis da minha sogra. Algumas coisas destas, se não todas, foram bordadas pela avó do meu namorado. Aqui tenho, então, as minhas coisinhas de Natal da cozinha. Estas, acho que eu digo que algumas tem a nóduas. Mais uns quantos textos. Isto foi tudo ofertas. Ora, aqui estão os panos de cozinha. Só que já tem um ar assim meio velhinho, sabem? Pensei que eu queria uns novos. Isto foi tudo oferecido. Eu não gostei nenhum com isto. Por isso, não me achem demasiado consumista. Isto é de onde? Espaço de casa. Pois este ano, não consegui encontrar nada direito no espaço de casa. Mais um paninho. Aqui embaixo temos a roupa de cama, que também nos foi oferecida, não é? E que eu descobri que é do... Esqueci-me. Mas eu depois deixei aqui passar o nome, se me lembrar. Um aventalzinho de Natal. Mais roupa de cama. Mais toalhas. Toalhinhas, toalhetas. Toalhões. E temos a nossa mega estrela da árvore. A árvore é grande, portanto a estrela tinha que ser nos mesmos moldes. Isto é super pesado, tenho que arranjar sempre, engrominar uma maneira de conseguir pôr isto, porque senão, fica virado da cabeça para baixo. A saia da nossa árvore de Natal. Nós ano passado queríamos comprar um cesto, aqueles cestos, vou pôr lá esta árvore de Natal. Mas, quando quisermos já estava escutado, então comprámos esta sainha. E é por esta cor que eu comprei as bolinhas vermelhas. Que é para ter os popzinhos vermelho na árvore, os popzinhos na lareira. Mas as toalhas também são vermelhas, então... E o vermelho é de cor típica de Natal, não é? Os tais setes de luzes que eu disse que eram demasiado curtinhos e que nós usámos na árvore de Natal, nos outros anos. Bolinhas de Natal. Olha, ainda tem o preço. Isto é a Lerro à Merlã. Que continua a ser tradição, não é? Vou lá comprar as minhas decorações de árvore no Lerro à Merlã. Temos estas bolinhas. Temos estas pinhas douradas, diferentes desde este ano. Este set gigante de bolas, que foram as primeiras que nós comprámos para a nossa árvore. Temos aqui, estas são as luzinhas da árvore pequenina do escritório. As bolinhas da árvore do escritório. Esta sim, tem dourado e vermelho. A fita da árvore do escritório, do IKEA. As bolinhas daquelas pinhas também são do IKEA. Assim como uma árvore pequenina. Isto deve ter vindo, por exemplo, de qualquer coisa e eu aproveito estas coisas todas. Que isto nem que mais que não seja para embrulhar. Ao aparecer numa prenda, dá sempre jeito. Aqui tenho umas ofertas dos enfeitos que me deram ano passado. Assim em lata, que eu gosto muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maldinha, e assim nos despedimos do outono E começam a aparecer aqui as decorações natalícias Não é muita coisa, mas já dá assim um arzinho Ora Maldinha, e assim nos despedimos do outono 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 E pronto, daqui a 4 minutinhos já vos mostro como é que isto está. E pronto, já estão feitinhos, não ficaram assim com umas formas muito específicas, não é? Mas pronto. Está calcante, ainda está quentinho, está dozinho. Sabe a bolacha de manteiga? Na realidade foi o que isto levou. Muita manteiga, muito açúcar e pronto. À vossa. Vou terminar o vlog por aqui. Espero mesmo que tenham gostado do início desta época natalícia aqui pelo meu canal. Convido-vos a subscreverem o meu canal se gostam deste tipo de vídeos. Convido-vos também a ativarem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo. Sempre que tenham o sininho ativado, quando eu lanço os vídeos, vocês são automaticamente avisados pelo YouTube. E se quiserem ver o meu dia-a-dia, seguirem-me pelo Instagram. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Obrigado.